Fala nação Santista, tudo bem com vocês? Antes peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no peixão. Chamado de burro em Cuiabá, Lisca minimiza críticas no Santos e explica a saída de Soteldo. A torcida do Santos tem perdido a paciência com o técnico Lisca. No empate por 0 a 0 frente ao Cuiabá, na noite do domingo, o treinador foi vaiado e xingado de burro pelos Santistas presentes na Arena Pantanal quando sacou Soteldo para a entrada de Ângelo. Em coletiva, o comandante falou sobre os xingamentos e explicou a alteração. É normal. Lá na estreia, se eu não botasse o Soteldo contra o São Paulo, acho que eu não fazia o jogo. Os caras iam me tirar do jogo. Mais ou menos como aconteceu com o Pelé, aquela vez em que o juiz expulsou ele, mas quem saiu foi o juiz, disse Lisca. Conforme explicou o treinador, a saída do camisa 10 foi por conta de seu cansaço, admitido pelo próprio. Segundo ele, Soteldo entendeu a alteração. Ele estava cansado, já estava sentindo o clima e estava prendendo a bola. Tomamos dois contra-ataques com a perda de bola dele. E tem um menino muito rápido e dinâmico que é o Ângelo, e eu precisava dessa nova energia. Ele entendeu perfeitamente e confessou para mim que estava bem difícil para ele. O torcedor tem todo o direito de querer seu ídolo, mas eu tenho que fazer o que acho que é melhor para o time, no momento. Com o empate frente ao Cuiabá, o Peixe segue com a sina de não conseguir embalar duas vitórias consecutivas na competição, a última vez foi em abril. Se vencesse, o clube ultrapassaria o Atlético Mineiro e encostaria no G6, mas não foi o caso. Assim, o Santos se mantém no oitavo posto, agora com 34 pontos. Agora, o time se prepara para encarar o Goiás, na Vila Belmiro, às 20h do dia 5 de setembro. Então na ação santista, lhes que errou em ter tirado o Soteldo? Deixe sua opinião nos comentários.